Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma build que ficou muito forte aqui dentro do Monster Hunter Rise que ela vai servir tanto pra espada escudo quanto pra adaga, quanto pra espadão e quanto pra espada longa, enfim é uma build que serve pra várias armas no jogo, ok? Então eu vou mostrar pra vocês, no caso eu estou utilizando a espada escudo, mas você pode simplesmente só trocar a arma que tá de boa beleza? Caso você queira utilizar outra arma e cara, na espada escudo isso aqui faz um estrago gigantesco, cara olha só o dano que tá dando isso aí, claro que varia de bicho pra bicho, no caso eu tô derrotando o Teostra do evento ele tem um pouco mais de HP que o Teostra quando a gente enfrenta ele normal e agora vocês podem ver aqui na área de treino que o dano ele varia bastante, chega a dar 287 nesse ataque ceifador giratório mas vamos lá mostrar como a build tá funcionando bom, vamos lá para os equipamentos estou usando o Florete da Rainha, é uma espada escudo muito boa, tá? estou usando a Coroa do Kaiser, Armadura do Zinogre, Braços do Kaiser, Cintura do Ajahnar Grevas de Lingote, Petalar Absoluto e um Talismã que eu consegui ali na sorte com 3 de ataque, ok? eu vou mostrar aqui pra vocês, o Talismã tá dando 3 de ataque e 2 de ataque água tem que ter o ataque água porque tá dentro do Talismã, dá pra tirar aí vocês podem ver as joias que eu estou utilizando em cada peça, ok? no geral a build vai ficar 7 de reforço de ataque, 6 de olho crítico, 3 de exploração de fraqueza 3 de ataque veneno, reforço crítico 2, bombardeiro 3, ataque de água 2 por causa do ataque de água do amuleto poder latente e vai ficar extremamente alto o seu dano crítico e o seu dano bruto aqui não se esqueça de colocar o gatinho lutador pra te dar mais 30% de afinidade no geral e a build basicamente é essa, espero que vocês tenham gostado, pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!